Na vida da gente aqui na Embraer, eu diria que a gente tem algumas experiências marcantes que são o primeiro voo de uma aeronave. A de hoje, eu diria que ela é triplamente marcante. Uma, porque é o primeiro voo de um novo produto da Embraer. A segunda, porque é o primeiro voo realmente aqui de Gavião Peixoto, um produto feito aqui em Gavião Peixoto. E a terceira, porque é o maior avião que a Embraer já fez, até agora, em termos de tamanho, complexidade e tudo mais. O avião em si se comportou muito bem, comportou muito parecido, muito semelhante com aquilo que a gente andou testando em simulador de voo. Eu acho que esse projeto é um marco na história da Embraer. Pelo que representou de esforço de engenharia, pelo que representou de tecnologia, a Embraer liderou um projeto internacional. É um projeto conjunto da Embraer com a Força Aérea Brasileira. E um projeto que foi cumprido dentro daquilo que foi planejado, respeitando absolutamente todos os prazos acordados dentro do orçamento previsto. Eu acho que a Embraer dá mais uma demonstração da competência e da sua capacidade de fazer. Eu acho que é um projeto de muito orgulho para a companhia e de muito orgulho para todos nós que trabalhamos aqui. Um projeto que vai dar muito orgulho também para o Brasil, eu tenho certeza. Olha, o KC390, ele vai, ele representa uma mudança de patamar para a Embraer. Não apenas tecnológico, mas também na capacidade de gerir um programa multinacional. Quer dizer, pela primeira vez, o Brasil e a Embraer estão liderando um programa que envolve diversas nações e de uma complexidade tecnológica e operacional inédita no país. Eu diria que é inédita no hemisfério sul, né? Então, em linguagem popular, o KC390 é coisa de gente grande. O KC390 começa de uma parceria com a Força Aérea Brasileira e respondendo inicialmente a requisitos da Força Aérea. Mas nós temos convicção de que ele vai endereçar um mercado global muito interessante porque ele vai definir um novo padrão nesse segmento de transporte militar médio pelas características inovadoras do projeto. É uma aeronave realmente de última geração, que traz toda a experiência da Embraer, dos parceiros e dos fornecedores, para oferecer ao mercado uma solução nova para transporte militar, reabastecimento em voo e toda essa gama de missões que o avião será capaz de fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.